Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Paulo da Tecnologia E conforme vocês estão vendo aqui, a gente está em um ambiente muito propício, muito agradável mesmo Quando a gente vem para o ambiente assim é porque a gente vai testar câmera de smartphone E hoje é um teste especial porque eu estou aqui com o meu iPhone 8 que eu importei do AliExpress Então eu vou testar as câmeras frontais dele, a câmera traseira também Ou melhor, a câmera frontal e a câmera traseira, corrigindo melhor, dizendo assim para você A gente vai testar o alcance dinâmico, a exposição, vamos testar as fotos também de ambas as câmeras E vamos ver aqui o que esse smartphone que foi lançado em 2017 ainda nos tem a proporcionar Eu já comecei esse vídeo gravando na máxima resolução aqui nesse ambiente maravilhoso que eu estou aqui Que a câmera frontal dele filma em até 4, aliás em 1080 a 30 frames por segundo Infelizmente não é possível a gente colocar em 4K Eu estou aqui debaixo de uma sombra, bem provavelmente vai estar estourando muito o fundo pelo que eu estou percebendo Eu vou comentando aqui o que eu estou vendo nesse exato momento Mas pode ser que isso mude depois da hora que eu finalizo a gravação Então você vai deixar nos comentários aí o que você está achando da qualidade de gravação Olha só, aqui tem um pouco de céu ainda, mas está bastante estourado Nessa parte aqui, uma parte bem alta que eu estou Ali já pegou um pouquinho de céu, eu estou a favor do sol Então vai de acordo com o ambiente mesmo, que as câmeras a gente pode ver do iPhone foram evoluindo com o tempo E a gente vai ver a questão de estabilização também, se está boa ou se não está Eu estou balançando bastante a mão aqui, andando consideravelmente rápido E também em áreas de sombra eu percebo que meu rosto fica um pouco escuro nessa parte Tudo em virtude da abertura da câmera, que não era tão boa assim como é no iPhone 12, no iPhone 11, no iPhone XR Para não dizer para vocês que é uma câmera ruim Eu vou dizer que é uma câmera boa para a época do ano que ela foi lançada Se você pegar um smartphone de 2017, você vai ver aí que a questão do iPhone era bem melhor mesmo Em relação aos seus concorrentes, beleza? Então vamos ver aqui agora como é que funciona a câmera traseira para ver a estabilização Para ver se muda um pouco desse alcance dinâmico, que está bastante estourado Para a gente ver e eu vou mudar agora para vocês Muito bem, estou filmando aqui, já estou andando com a câmera traseira Mudou bastante a estabilização Estou a 4K a 30 frames por segundo, mas dá para fazer 4K a 60 também Percebo que a qualidade é realmente assim muito diferente mesmo Dá para perceber que ele acaba se perdendo um pouco em alcance dinâmico quando está na sombra Depois eu miro para o céu e ele volta automático Isso aqui é normal acontecer, galera E vocês percebem que eu estou em um lugar bem alto mesmo aqui Um ambiente muito legal, muito bonito Essa câmera aqui tem a vantagem de ter o foco Então quando eu me aproximo de algum objeto Ela já foca, eu tiro, ele foca no ambiente Então essa aqui é uma vantagem de focar rápido Inclusive mesmo por ser uma câmera de aproximadamente 5 anos atrás Ainda está de parabéns por esse foco maravilhoso Não tem câmera ultrawide, mas em questão estabilização ele está fazendo bonito Estou andando rápido aqui E a estabilização realmente é top, galera Vamos ver aqui no ambiente que a gente entra debaixo de uma sombra Se ele prevalece ainda com o HDR de fundo aqui É o alcance dinâmico Deu uma estouradinha de fundo Mas se eu tocar ali no fundo ele vai focar Eu não vou fazer isso agora para não estragar o vídeo Mas ele tem uma dificuldade sim, galera Em pegar o alcance dinâmico Principalmente quando está na sombra, tá bom? Vou virar a câmera para mim Esticar todo o braço aqui Para vocês verem se desfoca o fundo Se tem um alcance dinâmico legal E se dá uma aparência legal Principalmente aí para você que gosta de fazer vlog com um iPhone 8 É um iPhone do AliExpress Mas as câmeras são originais As baterias também E realmente eu estou bastante surpreso com a qualidade aí Pelo que eu vi Eu tirei algumas fotos, gravei alguns vídeos Vou testar no Stories do Instagram também A propósito, me segue aí Paulo da Tecnologia, tá bom? Para você ver tudo que eu posto lá Os testes de Stories também Os smartphones Android Para você ver qual que é melhor para você, tá? Vou mandar uma andada mais rápido aqui Balançar bastante a mão Para vocês terem uma noção Estou na sombra Agora vou sair da sombra aqui Não faço a mínima ideia do jeito que está esse teste Vou ver mais tarde A hora que chegar em casa no PC Mas acredito que não esteja tão ruim assim não, galera Que esteja bom E como eu mostrei para vocês A questão do foco é muito bom mesmo Chego próximo aqui Ele foca Dei um leve desfoque de fundo Eu tiro Ele foca o fundo lá Beleza? Então vamos agora para 4K60 Lembrando que para mudar para 4K60 Você precisa fazer aquele esqueminha lá De colocar na configuração da câmera A configuração mais compatível, tá bom? Então vamos lá Ok, estou filmando aqui em 4K60 Eu falei mais compatível galera Mas é alta eficiência no caso Para você filmar desse jeito Acredito que a estabilização tenha se perdido um pouco Pelo que eu estou vendo aqui Está um efeito que está mexendo mais do que o normal Mas o alcance dinâmico aqui ainda prevalece bom Lembra que eu filmei na parte sombreada Depois eu tiro e coloco para o céu Ele demora um pouco Assim como em 4K Também havia acontecido Mas uma qualidade muito boa Tenho percebido que está muito fluido mesmo O smartphone não está esquentando tanto assim Está morninho aqui E está um calor aqui de 35 graus A questão do foco aqui Muito boa por sinal Eu tiro de canto Ele volta o foco para o ambiente Eu volto na folha Então o foco está legal Digam nos comentários também O que vocês estão achando do áudio Porque o áudio tem que ser uma experiência boa também Porque o áudio diria para você que é metade do vídeo Vou mandar uma andada mais rápida aqui Eu acredito que esteja tremendo um pouco mais do que normal Deixem nos comentários o que vocês estão achando do teste E agora eu cheguei em uma área Na mesma área que a gente fez o teste do alcance dinâmico Logicamente que nem nos modelos novos Vai ter um alcance dinâmico tão bom Mas por incrível que pareça Quando eu miro ali Ele volta o alcance dinâmico Aí eu miro para as folhagens Ele já tira um pouco Deixa tudo branco Ele vai voltando aos poucos Isso é muito bom mesmo galera Está me surpreendendo as camerazinhas aqui do celular E eu vou virar para mim aqui agora Esticar o braço totalmente novamente Debaixo da sombra eu estou Para a gente fazer aquele vlogão aqui Para ver se comporta bem Se vale a pena você filmar em 4K30, 4K60 Vou dar mais uma andada aqui Agora eu estou noçando o sol na cara aqui Está difícil hein Está queimando aqui Está parecendo um tostando churrasco Mas faz parte Deixa o seu like no vídeo por favor Entre no nosso grupo de oferta também Lá no Telegram, no WhatsApp Para você receber as ofertas aí Se tiver alguma oferta aqui De telefone do AliExpress também Que seja original Que seja recondicionado Eu vou postar lá para você A propósito Eu preciso até fazer um vídeo Da diferença de telefone recondicionado Reembalado Para as pessoas entenderem aí Que muita gente está me chamando Em box lá perguntando E isso é importante Bom, enfim Qualidade Espero que esteja boa aí Que esteja focando no meu rosto Que esteja legal Eu vou andar novamente Para o mesmo lugar onde eu estava Fazer aquele teste de foco aqui O tronco dessa árvore aqui Um leve desfoque de fundo Tira Ele volta Nossa, foco excelente Galera Muito bom mesmo Está me surpreendendo Esse celularzinho aqui Acho que eu vou até usar ele Para fazer alguns vlogs Futuramente Beleza Tirar umas fotos aqui agora Fazer uns stories Para o Instagram Para a gente colocar aqui Me segue lá Para você ver Como é que ficou Esses stories aí Para ver se ele ficou fluido Realmente Beleza Fala aí galera Beleza Estou fazendo um teste aqui De câmeras do iPhone 8 Nos stories Instagram E também Câmera frontal Câmera traseira Para postar lá no YouTube Estou aqui em um lugar Muito legal Muito verde A gente está testando Alcance dinâmico Estou testando um monte de coisa Inclusive Até esses stories aqui A gente vai depois baixar Para colocar lá no YouTube Beleza E eu vou filmar já já Logo em seguida Com o iPhone 12 Para você ver a diferença Estou aqui debaixo De uma sombra Provavelmente deve estar estourado E eu vou postar para vocês Depois aqui As fotos Para vocês verem Como é que está Essa qualidade Beleza Agora eu estou aqui Com o 12 Já melhorou bastante A questão do alcance dinâmico Limpei as lentes Inclusive Estabilização Está outra coisa E o ângulo também De visão aumentou Quando eu ando aqui Fica bem legal Lugar top aqui Para fazer teste de câmera Podia ter lugar mais propício Esse aqui é o iPhone 8 Estava Põe os stories ali Bonitinho esse aqui Dourado Deixa aí Comenta aqui embaixo Qual dos dois Você achou melhor Que eu vou Filmar a câmera traseira Agora para vocês verem Essa aqui é a câmera traseira Do iPhone 8 Já é outro Na IPS aqui Outra diferença Estou filmando direto Com o aplicativo Aqui do Instagram Aparentemente A qualidade está impecável Eu vou fazer um teste De foco aqui Nessa florzinha Muito bom Por sinal Vamos dar mais uma andada Ali Que o A cereja do bolo Está ali Eu vou dar um zoom Vou fazer o teste Olha que lugar maravilhoso Galera E vai chover daqui a pouco Só porque eu vim de moto Estou lascado Estou andando Considerativamente rápido Eu acho que quase Não se perde qualidade Em relação A câmera principal Porque meio que A câmera do Instagram É mula A câmera principal E aqui que realmente É a cereja do bolo Olha a altura Que eu estou daqui Dá para ver um bom Trecho da cidade O zoom É uma maciez incrível Dá para ver os prédios ali Os coqueiros Aqui os arbustos Bom Eu estou realmente surpreendido Vamos lá Vou tentar fazer a mesma coisa aqui Que eu fiz com o iPhone 8 Mas agora com o 12 Vou andando aqui No mesmo caminho que eu estava Vou filmar a florzinha ali na frente De novo A gente vai ver como é que se comporta Esses dois dispositivos Eu particularmente Estou aqui andando Estou aqui debaixo do sol Então não estou percebendo diferença nenhuma Porque estou vendo Os stories ambos Em cada dispositivo Mas na hora que chegar em casa Vai ser melhor para analisar A florzinha O foco continua incrível Novamente Voltar ali para a parte Que a gente estava A alta Dar o zoom Ver como é que se comporta Esse zoom aí Só não pode acabar os stories aqui Porque está acabando São quatro apenas O Instagram podia melhorar Essa atualização Lembrando que estou filmando Direto aqui do Instagram Galera Só para deixar claro Para vocês aí também Com a câmera Nativa do Instagram Mas o Instagram Não coloca uma câmera genérica Que é basicamente A câmera Do próprio smartphone Que faz esse trabalho aqui Por isso que é tão bom Olha só Galera Depois de fazer os testes aqui Eu cheguei a uma conclusão Que fiquei bastante surpreso Com essa câmera Apesar de ser uma câmera De cinco anos atrás É uma câmera muito boa Principalmente as câmeras traseiras A câmera traseira Só tem duas câmeras É um smartphone Que apesar da proposta dele Ser um top de linha Para a época Ainda se dá muito bem E tem câmeras Que inclusive São piores do que Essa câmera do iPhone 8 Em questão a áudio Em questão Alcance dinâmico Em filmar Em opções para filmar 4K Então realmente Vale a pena Você adquirir Caso você queira Trabalhar com o Instagram Conforme você viu Os stories Não perdem tanta qualidade É muito bom mesmo Mas para você Que quer um profissionalismo Ainda maior Você recomendaria Você adquirir Os iPhones mais atuais Aí o 11, o 12 O 13 Porque sim Vai ter mais atualização Mais suporte O HDR mais aprimorado também Do que nesse caso aqui Está bastante estourado o fundo Apesar de estar um pouquinho nublado Mas deveria aparecer E às vezes Essa câmera acaba se perdendo Um pouco Estoura um pouco o rosto Aqui conforme você está vendo O meu dedo O nariz está estourando Mas isso aí São coisas básicas Eu estou bastante surpreso E mesmo com o smartphone Atualmente em 2022 De 2017 Quando ele foi lançado Ainda dá um bom caldo E comenta aqui embaixo Se você gostou desse teste Se você esperava mais Porque eu particularmente Fiquei bastante surpreso E o preço que se paga dele hoje Aí você consegue ter Uma performance bem legal mesmo Beleza? Deixe seu like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Então Acompanhe mais conteúdos Que vai estar aparecendo aqui Do seu lado direito Do seu lado esquerdo E toca aí no meio Para você se inscrever no canal Beleza? Até a próxima então Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau